Fala meus amigos, estamos aqui em mais um episódio do Sampa Mais Digital, o podcast da Abrad. Hoje em um dia maravilhoso, com um novo formato, né? Tenho aqui uma parceira pra gente poder conversar com ótimos convidados maravilhosos, Alde Marinho. Obrigado Alde Marinho. Eu que agradeço pelo convite, é muito incrível estar aqui com vocês, né? Com essa equipe incrível aqui também, pra poder falar um pouco mais sobre marketing, que é uma das nossas paixões, né? Obrigado Alde pela presença. Hoje a gente vai conversar aqui com o Bruno, Bruno Lamatina. Obrigado pela presença Bruno. Eu que agradeço. E também Luiz Fernando Anúncio. Nome maravilhoso, cara. Eu fiquei impressionadíssimo com esse sobrenome. É o diferencial, né? Com certeza. Porra, você é o único, cara. O que você faz? Ah, amigo. Não precisa nem falar, é o branding no nome, né? Exato. Cara, maravilhoso. Eu queria esse sobrenome, cara. Bom pranquedinho, né? Com certeza. É o SEO no sobrenome, né? Total. Maravilhoso, cara. E hoje o tema é o poder do inbound. Atraia, engaje, conquiste. Seguidores, clientes, né? Conquiste, engaje, atraia. Bom, eu vou começar pedindo pra que vocês se apresentem, né? Por favor, Alde, nos fale um pouquinho sobre você, sobre o seu negócio. Perfeito. Eu sou Alde, tenho hoje uma agência de marketing que leva meu nome também, Alde Marketing. Nós somos especialistas em criar toda a parte aí de inbound, de certa maneira. E hoje nós somos parceiros do RD Station também, como RD Partners, e tem sido uma jornada muito incrível. A agência começou comigo, né? No começo ali da trajetória, mais ou menos em 2016, mas agora em 2021, mais ou menos, que a gente realmente começou a estruturar uma agência pra atender mais clientes e pra estruturar algo que realmente faça sentido pro mercado. Muito bom. Alde, que é de Pernambuco? Isso, nascida em Pernambuco, mas o coração muito paulista. Eu tô aqui desde os três anos, dei uma passada no Nordeste por uns seis, nove anos, ainda na vida adulta novamente, mas o meu coração é São Paulo. Muito bom. Aqui a gente tem gente do Brasil todo, cara. Chama Sampa Mais Digital, mas é a coisa mais integradora, mais ecumênica que existe, né? Brunão, por favor. Bom, também tô nessa jornada aí do marketing digital um pouquinho mais tempo, eu trabalho há 15 anos com marketing digital, e minha agência aí tá fazendo 11 anos. Bem mais na parte técnica, desenvolvimento, manutenção do site, e a parte de Google, tanto SEO quanto Google Ads. também somos parceiro RD Station, né? Fazemos bastante implementação, principalmente configuração, parte técnica, tagueamento, e realmente a gente gosta bastante aí dessa área. Mas eu acho que tem que ser meio louco pra trabalhar com marketing digital. A gente conversando lá fora, vai vendo que todo mundo meio que tem os mesmos problemas, né? Exato. Mas gosto bastante. Legal. Anúncio, por favor. Vamos lá. Então, eu hoje sou CMO aí da Sou Anúncio, eu sou um engenheiro que faz marketing, eu e as outras seis pessoas aí que... Tudo engenheiro, cara. Tudo engenheiro. Não é muito convencional, e a gente basicamente tira vantagem da formação na engenharia pra tocar esse braço mais analítico do marketing, né? Então, a gente é de performance ali, então, tanto a parte de atração ali, pré-venda, que é a famosa gestão de tráfego, como a parte de CRM e automações. Então, a gente toca isso, a gente tem uma vida ali um pouco menor do que vocês estavam falando, a gente tá há três anos no mercado, e eu acho que é até legal comentar como que a empresa começou, né? Por favor. Então, como o Bruno e a Audi, eu tenho um background do mercado financeiro, então, eu dei... É, todo mundo aqui é do mercado financeiro, né, cara? Exatamente. Ó, desculpa aí, eu vou me retirar aqui. É, tô excluído aqui, né? Tô conseguindo fazer nem investimento, porra. E, basicamente, bom, o engenheiro de produção, no meu caso, aqui de formação, ele tem dois caminhos, ou ele vai pra indústria, ou ele vai pro mercado financeiro, é batata, assim, sempre acontece isso. E eu fui pelo caminho do mercado financeiro e eu sempre trabalhei em áreas de BI ou de canais digitais. Então, no Itaú, eu trabalhava na área que reportava resultado de vendas dos produtos no app. Então, ali eu comecei a aprender muito de funil de venda, do CAC que eles tinham pra cada produto. Então, tudo numa escala tamanho Itaú, que é um transatlântico, né? Então, foi muito bom e eu, no fim da minha carreira corporativa lá, eu tava trabalhando no Guia Bolso, que é uma fintech que o PicPay comprou. Sim. E ali eu também trabalhava com venda de produto financeiro, mas lá era um formato mais de afiliado, né? A gente fazia parcerias com os bancos, mas a lógica era a mesma ali. Eu era sempre o cara de negócio que estava por trás. E ali no comecinho de 2020, o meu pai, ele é comerciante e ele tem uma loja de CDs, DVDs e Blu-ray. Até hoje ele tem. A loja tem 62 anos. Tem os discos de vinil também? Tem, tem. Vou lá, cara. Caríssimos importados. Caraca, eu vou lá. Adoro discos de vinil. Você também. E ele sempre teve loja física, então monocanal físico. E eu saí do Guia Bolso em janeiro de 2020. E aí eu fui trabalhar algum tempo com ele lá, eu tinha uma grana guardada, eu queria empreender. Aí eu fui lá e foi o time perfeito, porque a pandemia fechou tudo em março, né? E era o único canal dele. E aí foi a hora que a gente começou a rampar no e-commerce com ele, com o Google Ads, com o Search. E era, cara, um oceano azul, porque a concorrência para a CD é nula, né? É zero. E tem muito colecionador. Tem público? Vende? Muito. Sério? Pô, tem alguns lá que eu estou querendo vender, cara. Eu preciso desfazer o meu escritório para fazer um quarto de bebê, que minha mulher está grávida. Vamos falar desses CDs aí. É um espaço, né? Mas no fim ali a gente começou a performar muito forte, então a gente triplicou o faturamento que ele tinha com a loja física. E até hoje o e-commerce é o maior canal, e a loja física é uma esquina, assim, é uma loja grande e onerosa, assim, em termos de espaço. E, bom, aí nesse meio do caminho começou aqueles cafezinho ali, o vizinho da loja queria saber como é que está acontecendo isso aí, como é que você está fazendo isso aí. E aí começou a ter as consultorias gratuitas, que eu conheci a data até o momento que eu falei, chega, vamos institucionalizar isso. Então, começou aí, aí eu trouxe meu irmão, que é um engenheiro de produção que trabalhava em automotiva. E aí a gente começou a trazer sempre pessoas ali próximas, com formação parecida, para a gente fazer uma história diferente no marketing ali. Então, a gente é um marketing ultra analítico ali, e desde aquela época e até hoje, aí, três anos e meio, a gente está nessa pegada aí. Que coisa sensacional. Cara, o mais legal dessa conversa de hoje é que nós somos retrato dos associados à Brad, em grande maioria, né? É claro que a gente tem as grandes agências e tal, mas a Brad é feita de agências como a gente. Então, putz, o papo hoje vai ter muita coisa legal para a gente compartilhar. Bom, maravilha. Então, vamos lá, vamos entrar no tema, né? Vamos falar um pouquinho aí de conceituação. E para falar de conceituação, a gente precisa separar as coisas, né? Então, eu vou fazer aqui uma dinâmica. Ô, Brunão, você consegue me vender essa caneca como inbound? Eu vou pedir para você vender essa caneca para mim como inbound e como outbound. Consegue fazer um exercício? Olha, no outbound, né? Eu ia chegar com a minha maletinha ali, ia tirar a canequinha, e falava, olha que caneca maravilhosa aqui que eu tenho para você. Enfim, ia falar por que ela é dessa cor, que ela segura o líquido por mais tempo gelada e quente. Enfim, desse jeito eu ia te oferecer e ver se você teria interesse em comprar e não ter interesse. Enfim, ia tentar outras vezes, outras abordagens. Enfim, no outbound. No inbound, eu ia muito mais buscar formas ali de, por outras coisas que você está buscando, mostrar que a caneca pode ser a solução para o que você quer. Então, você está buscando como deixar o meu refrigerante gelado por mais tempo. Aí eu ia fazer ali um post maravilhoso sobre refrigerante, sobre como deixar gelado. Um infográfico? Um infográfico, baixe o e-book, né? E aí, uma vez que você se interessasse pelo meu material, eu ia ficar ali atrás de você. Enfim, essa é um pouco da lógica aí. Isso aí, exatamente. Eu sempre faço esse exercício, fiz ontem com a minha equipe, para poder falar do método full service da agência. Porque é exatamente isso. Quando a gente fala de inbound, a gente traz um storytelling, né? Por trás do produto. A gente não fala só sobre as propriedades físicas dele, né? E quando a gente vai para o outbound, a gente fala, ó, você precisa? Não precisa? Próximo. Vamos lá, você precisa, né? Então, não. Então, vamos lá. Agora, no inbound, não. E é isso que nós vamos falar hoje, né? Como que a gente consegue atrair, engajar e conquistar clientes através de uma boa história, de um envolvimento com a marca. E aí, o benefício disso é que a gente constrói lovers, defensores da nossa marca, né? É por aí, Aldê? É bem por aí mesmo o nosso papo hoje. E eu já estou aqui interessada em saber o que eles vão contar para a gente sobre isso, sobre inbound. Maravilha. Bom, falando um pouquinho sobre práticas de inbound, né? Anúncio, eu sei que você é um bom executor de outbound, né? Mas me diga sobre, se você pudesse aconselhar uma empresa que está buscando produção de conteúdo alinhada, né, a tráfego pago, mídia paga, como é que você poderia orientar o cliente para começar uma produção de conteúdo? O que é essencial para isso? Eu acho que o primeiro ponto é que no inbound sempre se confunde muito com a gente estar falando só de orgânico, né? Porque, vamos conceituar aqui de novo, o inbound é atrair as pessoas ali por meio de um conteúdo útil, né? E sobre o útil é algo que resolve dores e as necessidades. Não quer dizer que eu estou falando só do orgânico. Eu posso usar o pago para jogar combustível ali, né? Para eu impulsionar a distribuição disso e eu maximizar, ou então ter até um ponto mais polêmico que eu acredito que o Google Ads é inbound também, porque eu não estou interrompendo a pessoa, né? Então, o primeiro ponto eu acho que é desconstruir isso. Mas trazendo para a minha realidade, assim, para o dia a dia, em qualquer trabalho, qualquer projeto de mídia paga, se o cliente não tem a parte de conteúdo bem alinhada ali, a produção constante, coerente ali, no mínimo e estratégica, a partir do pago dificilmente vai funcionar. A gente vai ter CACs ali mais altos no pago. Então, é sempre as duas coisas casadas que vão funcionar bem. E aí até, a gente estava aqui conversando antes do podcast, mas a importância de, na minha parte aqui, como estrategista do pago, que geralmente é aquele profissional mais sanguinário do resultado, eu preciso orientar a parte do orgânico também. Então, até eu uso muito experiências pessoais minhas, de um cara do pago cético com orgânico, para orientar os clientes. Legal. Muito bacana o que o anúncio trouxe, porque soma muito com o que acontece nas agências, principalmente quando a gente fala de performance, que é o pessoal que está realmente ali mais na venda direta, na captação do lead. E eu acho que hoje está começando a ter esse movimento de se voltar para estruturar algo antes um pouquinho disso, para que realmente exista uma jornada mais segura para aquele lead, para aquele cliente. E é quando ele vem com as questões de eu estou orientando os meus clientes na criação de conteúdo. Exatamente. Principalmente porque ninguém mais vive de ruas ali de primeira compra. Exato. A gente precisa construir relacionamento com o cliente, você não constrói relacionamento se você não tiver marca, o cara minimamente entender o porquê que você está fazendo o que você está fazendo. Então, eu acho que isso mata, assim, total. Tem uma frase no livro Todos Somos Uma Marca, do Alfredo, que eu terminei faz pouco tempo, que ele fala isso. A compra é consequência de um relacionamento e não de uma negociação. Então, eu acho que fala muito sobre o que a gente vai tratar hoje. Brunão, me diga aí como que você vê essa orientação para um cliente que chega esbaforido ali, oh, quero fazer conteúdo, o post sai semana que vem? Como é que é? Eu acho que essa é uma questão bem complicada. Ele até falou que não dá para viver de primeira compra e que o CAC está cada vez mais alto. Então, a primeira coisa que eu tento alinhar é o objetivo de negócio e o objetivo de marketing, antes de produzir qualquer coisa. porque, assim, como que eu vou produzir alguma coisa se eu não sei aonde você está e aonde você quer chegar? Então, como traçar o caminho de A até B se eu não sei nem o que é A, nem o que é B? Então, eu tento orientar e fazer aquela consultoria gratuita que o anúncio falou aqui para entender até se aquilo é o mais indicado para ele. Muitas vezes o cara vem buscando um resultado de super curto prazo que talvez o inbound não traga. Ele quer, não sei, um investimento mais baixo, um resultado mais rápido e, às vezes, você tem que direcionar para onde ele vai. Então, o primeiro ponto é planejar. Definir o objetivo de negócio, o objetivo de marketing. Uma vez feito isso, ok, agora vamos ver que conteúdo que a gente vai produzir com base nisso, olhando para público-alvo e tudo mais. Porque se for produzir conteúdo para a semana que vem, vai ser jogar e jogar moeda, né? 50% de chance de acertar, 50% de não acertar e olhe lá. É, eu sempre oriento assim, a gente vai fazer um planejamento, esse planejamento é trimestral e ele vai ter um primeiro mês de imersão da equipe. Esse primeiro mês de imersão da equipe, a gente vai entender cluster, persona e criar tag clouds para comunicar com cada público. E, provavelmente, os clientes entendem esse momento de planejamento junto com o entendimento do público, do público-alvo. Eu acho que é super importante, senão você começa a produzir o conteúdo, ele não engaja e você, putz, vai entender lá na frente que você não está falando a linguagem do público-alvo, né? Porque você não entendeu muito bem nesse momento. Precisa-se de um briefing muito específico, né? A gente fala de comunicação, falar não é comunicar com a pessoa, com o comprador, com o seguidor, o lead que seja. Então, esse briefing é extremamente importante porque ele vai trazer para toda a equipe da agência que vai trabalhar com aquilo a matriz de posicionamento, né? O que eu estou querendo comunicar para quem e por quê? E isso, muitas vezes, dependendo da empresa que está nos contratando, ela ainda não tem, né? E passa ali a ser, num setup inicial, até um bônus, muitas vezes, né? Dependendo do modelo de negócio da agência, entregar para ele algo mais estruturado sobre o que realmente é marketing. E a gente sai muito daquele papel de que marketing ou é anúncio ou é Instagram. e começa a estruturar uma coisa mais planejada, algo mais realmente que vai fazer sentido para ele no médio e longo prazo, como o Bruno colocou. É, o Bruno estava falando, antes da gente entrar no ar, eu acho até que vocês poderiam gravar alguma coisa antes, né? É, pô. Os bastidores. Tem tanta coisa boa ali, meu. Making of. Falando sobre a orientação do teu negócio hoje, muito mais como consultoria, né? E eu gosto disso porque eu também estou fazendo muita coisa nesse sentido. Por quê? E aí vem a minha pergunta. Dá para fazer inbound com investimento baixo? Olha... Todo mundo respirou fundo, cara. Está respondido, galera. Vamos para a próxima. Quer falar, Anúncio? Não, pode falar. Assim, indo na linha do Google Ads sendo inbound, eu acho que dá para otimizar uma verba mais limitada. Lógico que tem que adequar. Não adianta vir com uma verba limitada e falar, quero atingir o Brasil inteiro. Então, vamos regionalizar. É, tem que ter coerência. Você está. Então, na linha do Google Ads sendo inbound, que eu também acredito, dá para fazer com um investimento mais baixo. Agora, sim, aquele trabalho de inbound estruturado, colocar um RD Station, né? E aí você vai para um plano pró que já também já tem o seu custo e tudo mais. Eu acho que não é rápido nem barato. Então, de novo, planejamento é importante porque talvez o cara não veja o retorno desse investimento antes do primeiro, segundo ano. Bom, Anúncio. Antes de te ouvir nessa pergunta, eu gostaria que você falasse um pouco melhor sobre essa questão do inbound, o Google Ads como inbound. Por que que eu penso isso aí? O ponto principal. Para mim, outbound é interrupção. Fato. Ou é a interrupção, é claro que tem o ponto de abordagem ativa, que é um dos pilares principais, mas é a interrupção. No Google Ads, eu não estou interrompendo nada da pessoa. Ela está buscando por aquilo e eu estou aparecendo, eu estou sendo relevante para ela. Então, por mais que ali, por estar no fundo do funil, no máximo da intenção, eu consiga fazer uma oferta e vender ali já, eu estou falando do inbound porque eu não interrompi, eu só estou atendendo algo que a pessoa pediu. É a pergunta-resposta ali no Google, né? É. Muito bacana. Exatamente. Então, até mais rede de pesquisa, né? É, rede de pesquisa. Porque se for considerar outros formatos, aí tem a... Não é o Google Ads como plataforma, mas como rede de pesquisa. Rede de pesquisa. E é muito legal você colocar isso, Anuncio, porque se você for perguntar para um lead de onde ele veio, ele não vai saber que ele veio do patrocinado do Google. Não. Não tem como. Ele não tem essa consciência, né? E você vai perguntar em um formulário, por exemplo, se é Google, se é Instagram, Facebook, mas não o Google pago, o Google orgânico. Exato. Não pode perguntar para o cara, né? Sim. Eu acho que é o principal ponto. Mas sobre o inbound com investimento baixo, se a gente estiver falando de investimento com investimento em mídia, aí eu acredito que sim, tirando o Google Ads, que tem alguns nichos que o custo por clique fica muito caro e é muito mais relacionado com o ticket, né? Então, a gente tem um case bem legal que é de mudança residencial. Uma startup que saiu no Shark Tank, no Pequenas Empresas Grandes Negócios. Olha só. Muito legal. E nesse caso, por exemplo, eles estão vendendo um produto com ticket super alto, de 3, 5, 10 mil reais. Então, o custo por clique vai ser alto. Vai pagar 10, 12 reais por um clique, está tudo bem. Porque se a página converter um a cada 5 ou um a cada 10, o CAC dele, no final das contas, vai ser mil reais e ele vende produto de 5, 10. Está lindo. Então, beleza. Mas se a gente pensar no investimento em mídia paga, tirando o Google Ads, só para impulsionar conteúdos do orgânico ou distribuir iscas, é muito suficiente, assim, nos orçamentos baixos. Porque a gente, geralmente, está falando de objetivos no Meta e no TikTok que tem um CPM muito mais baixo. Então, é mais fácil de lidar. Mas aí, se a gente fala de investimento de maneira geral, se colocar serviço na conta, se colocar o RD na conta, não é barato. E o trabalho da agência. É, VIN. Exatamente. É um pouquinho mais alto. Exatamente. E quando a gente fala do inbound, e aí, com produção de conteúdo, né? E principalmente a produção de conteúdo em redes sociais. Que é algo que, sinceramente, eu vou deixar para os convidados falar, depois eu massacro. Por favor. Ó, falando de experiência própria, eu tomei frente aqui da marca da Soul e eu uso muito mais o meu perfil pessoal para isso. Então, tem algumas coisas que eu faço em collab com a empresa, mas para popular um pouco o feed ali. Mas o meu perfil tem engajamento muito mais alto. Isso falando do Instagram. Mas aí, de novo, por experiência, aonde deu muito certo. E eu acho que é um pouco mais o meu perfil que eu tenho dificuldade em sumarizar coisas. Assim, eu leio muito, eu tenho uma natureza de consumo de conteúdo muito densa. Então, eu tenho dificuldade de fazer conteúdo muito curtinho, tipo do Instagram. E no TikTok eu me encontrei. Assim, de... Se a gente entende os papéis das redes, a gente consegue performar super bem no orgânico. Então, no TikTok tem um incentivo a vídeos longos, o que é uma bênção para mim, porque eu não consigo fazer coisa muito curta. A distribuição, ela é pouco baseada nos seus seguidores, ela é baseada no conteúdo. Então, você consegue ver o poder da IA, da distribuição do TikTok, a hora que você posta um vídeo. Por exemplo, eu postei um de como que eu faria uma estratégia para um escritório de advocacia com pouco dinheiro. Foi esse que mais bombou. Como é que é? Como que eu faria a estratégia de mídia para um escritório de advocacia com pouca grana? E aí eu fiz uma série, já tem uma porrada lá de vídeos dessa série como eu faria. Legal, cara. E aí começou a bombar muito. Mas você vê a força da IA do TikTok naquela barrinha da... Como é que é o teu perfil? Luiz.anúncio. Legal. Tem uma barrinha ali na parte de baixo dos vídeos que é basicamente o TikTok transcrevendo o que ele entendeu dos seus vídeos. É bizarro. Ele acerta, tipo, sem eu colocar nada na legenda para ranquear, tipo, para fazer um SEO proposital ali, ele entende pelo meu vídeo, por eu falando, por, pô, os meus vídeos têm muito desenho no iPad, assim, tipo, a anotação, seta e tudo mais. E ele pega que eu estou fazendo um vídeo de estratégia de tráfego pago para escritório de advocacia, sabe? É surreal. Então, lá em dois meses, eu estou com 9.600 seguidores. Eu tinha zero. Então, ali, cara, foi um lugar que eu me encontrei, mas foi para eu entender que o TikTok é um lugar de descoberta, que as pessoas... Então, é a rede de pesquisa da geração Z, assim. As pessoas estão pesquisando as coisas e o TikTok, ele não está ligando para os seus seguidores e sim para o seu conteúdo. Então, ele vai pegar os advogados que estão lá produzindo o conteúdo e vai entregar o meu vídeo. Dexar para eles, né, o seu vídeo. E é engraçado, assim, que você vê nos engajamentos e nos comentários, é fulano.adv, sabe? É realmente o target certo. Parece que eu estou anunciando e segmentando. Então... É, o TikTok tem um algoritmo maravilhoso para crescimento orgânico, né? E mídia paga nele e está muito barato. Exatamente. Então, acaba se tornando uma oportunidade, né? É basicamente entender como é que funciona a rede social e eu concordo com você. Cada rede social precisa ter uma estratégia dentro da estratégia macro de digital. Exato. Se não, essa coisa de você pegar um conteúdo e jogar em todas as redes sociais do mesmo jeito, aí você vira e fala, não está dando certo. Pô, por que será, né? Até no blog, né? É. Até no blog é ótimo. Pode ser, por exemplo, um conteúdo, né? Você fez um calendário ali, mas na hora que você vai produzir, você precisa meio que repropositar. Não sei nem se a palavra é essa, mas para... Um neologismo. Vindo de engenheiro, você faz sexeca. Está tudo certo. Está tudo certo. Mas é basicamente dar um propósito único para cada lugar que você vai postar. Eu posso estar falando da mesma coisa, mas no Instagram vai ser um vídeo de 10 segundos com uma música de fundo e sem eu falando ali, por exemplo, com conteúdo na legenda. Provavelmente é algo que vai gerar uma frequência alta da galera vindo muitas vezes. No TikTok eu posso fazer um formato bate-papo daquilo. No LinkedIn poderia ser um textão, um carrossel, parece aqueles PDFs. Então, nos três eu estou falando a mesma coisa, mas tem que dar propósito único. É. É muito legal você trazer isso, porque no Instagram realmente você tem que ter o objetivo do loop infinito. Então, é. É, tipo... É assim que eu fiz. Como é que eu faço? Foi assim que eu fiz. Como é que eu faço? E assim fica naquele... Da pauta eterna, só assistindo aquilo. É. Para conseguir. Aí você consegue sair do algoritmo em si, né? Ou romper ali os padrões básicos que ele segura tanto você ali no engajamento orgânico. É. Ou então, no Instagram, a única coisa que não flopou muito, assim, para mim, foi um vídeo que eu estava comentando o quanto que eu gastei com qualificação, com mentorias e masterminds no ano passado. Aí eu coloquei lá, eu gastei 70 mil reais. E eu começo falando isso. Aí você vê nos views ali dos meus vídeos, esse, tipo, teve três, quatro vezes mais que todos os outros. Mas é quebra de padrão. É. É falar coisa mais chocante, tipo, o Instagram é muito mais sensível a rookies fortes do que o TikTok, por exemplo. Até um certo sensacionalismo, né? Na copy. Falou tudo. É, muito isso. Total. É, e vem muito de encontro com gatilhos mentais, né? É. Se você for pensar, acaba sendo uma essência do ser humano, né? Você chama atenção, aí depois você explica o que é aquilo ali. Então, acaba sendo o algoritmo, mas também a gente está falando de gente, de impacto e de envolvimento, né? Exatamente. Posso fazer uma pergunta? Mas é lógico, você deve fazer. Sensacional. Anúncio, você comentou sobre os anúncios no TikTok. É. Para você que é especializado nisso, como é que está esse cenário para você? Como é que isso pode agregar no inbound? Como é que está se despertando isso? Porque a gente sabe dessa, da presença do TikTok nas estratégias, com muita visualização, mas isso já está gerando retorno suficiente para as agências pensarem nisso também, como produto, enfim? Com certeza. Ó, eu não gosto, assim, falando de uso do TikTok Ads, eu não gosto de usar ele ainda para campanhas de conversão ou que eu mande para um lugar externo. É muito difícil ainda de a gente ter algum resultado, mas eu uso para o meu perfil para distribuição de conteúdo. Legal. Eu uso muito e o meu custo por seguidor novo ali é tipo 20 centavos, 20, 30, 100 centavos. Claro que tem, nesse custo tem duas parcelas de culpa, né? Tem o CPM, que é baixo, e a outra tem a qualidade do conteúdo. Não estou aqui sendo egocêntrico, mas alguma coisa chamou a atenção no orgânico. Então, é aquele critério de pegar o que foi bem no orgânico e colocar a gasolina ali em cima. Então, funciona super bem para isso. E uma coisa que eu tenho percebido é que no TikTok Ads eu consigo gerar seguidores ali e pessoas se conectando comigo em outras redes, no Insta, por exemplo. Ah, legal. Uma coisa curiosa que acontece é, no TikTok eu tenho uma conta de empresa lá, então eu tenho o link exposto, né? Eu tenho o ícone do Instagram, leva para o meu Instagram, o e-mail e tudo mais. E toda vez que o TikTok converteu alguma reunião ou algum cliente, as pessoas, elas saem do TikTok, elas vão para o meu Insta e me chamam no direct do Insta. É, o comportamento, né? Está muito lá no Insta, da conversão ainda. Exato, exato. Então, eu posso imprimir para a pessoa no TikTok, eu estou cobrindo todas as impressões que ela precisa ter para consumir um produto complexo, que é o que eu vendo lá. Mas na hora que ela vai falar comigo, ela vai no Insta. Então, enquanto eu ganhei 9 mil seguidores no TikTok, eu ganhei, sei lá, 150 no Insta, mas dos 150, eu tive, acho que umas 11 ou 12 reuniões que foram geradas pelo TikTok no primeiro lugar, mas todas, não teve nenhuma que a pessoa falou comigo no TikTok, foram com a pessoa indo para o Insta. Então... Que massa. É essa cobertura das redes que a gente precisa ter e a visão de funil, né? Exato. Então, é... É o desenho da estratégia toda, né? Eu vejo isso muito acontecer demais também. E aumenta seguidores no Instagram que vêm do Twitter, do Twitter, do TikTok. É incrível esse negócio. Até Google também, né? Vejo, muitas vezes, algo que começa nas redes sociais, independente de qual, e vai terminar numa campanha de palavra-chave de marca ali. Palavra-chave de marca. É Remarque. Que é o melhor ROAS que você vai ter. Exato. E aí, o cara fala, mas preciso anunciar minha marca? Fala, é o melhor ROAS que tem, né? Você tem mais espaço ali para falar de outras coisas e as pessoas estão buscando porque você começou a construir uma marca, uma autoridade nas redes sociais. Uma lembrança, né? Para ela. Então, não é só começar a conversa e já tentar fechar uma venda, né? Você começa uma conversa e essa pessoa vai te procurar em outros lugares. Talvez até uma validação do anúncio, né? É uma validação da sua presença também, né? Quando a gente fala de marca, a presença no digital... A gente vê muito ali no lead tracking, né? A pessoa entra pelo Instagram, aí vai no... Não sei aonde. Aí vai no Google, aí volta, aí no YouTube. Você vai vendo só aquele zig-zag maluco que é a jornada do consumidor hoje para, então, comprar. Sim, não olhar só para a last click, né? Exato. Senão, toma uma decisão de investimento bem errada. Exato. E ainda precisa lembrar que as jornadas são cada vez mais longas, né? Sim. Quanto mais player tem no mercado e o nosso mercado tem uma barreira de entrada baixíssima. Então, chove player todo dia se chutar uma árvore e cai 10 caras de mídia lá. Quanto mais gente tem no mercado e oferecendo produto para as pessoas, mais o mercado vai se sofisticando. Se ele se sofistica mais, as pessoas estão mais céticas, né? Fica mais São Tomé ali, só acredito vendo. Então, mais impressões você precisa ter para ter uma conversão, seja qual for o seu produto, e mais amostras grátis no processo, mais pontos de contato que você agrega valor você precisa ter no processo, né? Então, acho que esse é o principal ponto. Legal. E quando a gente fala, pessoal, da análise dos dados, né? A gente falou aí um pouquinho do TikTok, essa importância, talvez, para brand awareness, alcance, né? E outras redes sociais e canais para conversão. Mas como é que a gente chega e mostra para o cliente, às vezes, num dashboard ou relatório, os principais números ali, né? Como é que é a experiência de vocês com clientes na escolha desses QPIs? É, eu acho que até antes da escolha, né? A configuração, porque eu acho que hoje a maioria dos clientes que a gente começa a trabalhar, enfim, muitas vezes não tem um Google Tag Manager configurado, com a mudança para o GA4, muita gente não... Ficou para trás? Está no Universal Analytics ainda ou está com o painel ali do GA4 sem a menor ideia do que está acontecendo e olhando por que está diferente, enfim. Então, acho que a configuração é o primeiro ponto, né? E aí, com base em objetivos, em planejamento, eu decidi o que é indicador de negócio importante, né? Porque se for olhar só para a venda, vai ficar assim, ah, a venda subiu, a venda caiu, muda tudo, né? Então, definir assim, qual que é o processo de vendas ali para conseguir olhar, olha, a venda caiu porque aqui a gente colocou menos mídia, sei lá, em determinado canal. Então, acho bem importante ir acompanhando para não mudar toda a estratégia, às vezes, por conta de um mês ruim, que foi sazonalidade. Também. Então, assim, tem que saber a sazonalidade também, né? Não adianta querer vender muito picolé no inverno, vai vender menos. Aí vai falar, não, vamos mudar a estratégia toda, vai prejudicar o verão lá na frente, porque tem a questão da sazonalidade. E acho que, assim, tem coisas que você pode fazer para impactar menos, mas tem coisa que tem que aceitar. Aceita que dói menos, né? Exatamente. E eu vejo muito o cliente, ele não entende isso, né? Eu acho que, aí, fazendo provocações, né? Acho que o planejamento ajuda muito a gente entender o que a gente pode fazer na baixa. Porque aí você pode arrumar uma outra fonte de, né? Ou ajudar o cliente a entender um novo portfólio de serviços, de soluções. Como é que você faz para ele passar por esse período de baixa, né? Normalmente, a gente ouve isso e aí você chega para o cliente e ele fala, ah, legal, eu entendi, mídia paga, tá? Mas e aí? E aí, guru? Qual é que é? O que você vai me trazer? Então, acho que aí o planejamento ajuda bastante nisso. Anúncio, você estava falando sobre... Teve um gancho aqui. Caramba, o que que era? A gente foi falar desse assunto agora. Eu me perdi. Era da configuração, análise dos dados. A gente pode falar sobre a forma como a gente estrutura dados e a importância, né? Cara, até pelo nosso background de todo mundo que está na operação e o meu também, a gente é... A gente sempre vê como atividade core isso, sabe? Então, não existe o nosso trabalho sem direcionamento, sem estruturas de dados boas ali, com processo de validação e tudo mais e boas visualizações de dados. Então, lá no comecinho ali para a gente ganhar em eficiência o nosso trabalho, a gente trabalhou com plataformas prontas de Dash, tem até algumas no mercado e a gente logo migrou para o Looker, né? Do Google. E aí, construindo de uma maneira mais artesanal ali. Então, você monta com as métricas que... com as fontes de dados que você quiser e a parte visual que você quiser, desde que você tenha como trazer tudo para um Google Sheets, por exemplo. Então, é nesse ponto de estrutura de dados que a parte de automações, por exemplo, que eu até estava comentando ali antes aqui do podcast, faz sentido. Então, a gente trabalha muito com o Zapier, com o Make, por exemplo, para trazer dados direto das APIs das plataformas de anúncio e além das plataformas são os dados mais triviais assim, para a mídia, a gente precisa de dados do negócio. Então, a gente traz dados do e-commerce e do cliente, traz dados do Analytics, em muitos casos a gente cruza as fontes de dados, né? Se eu preciso de, por exemplo, um custo por sessão do Analytics, eu cruzei geralmente três fontes de dados, Eu cruzei o Google Ads, o Meta Ads e o Analytics. Ou então, se eu quero ver um custo por pedido faturado em um e-commerce, porque tem aquela quebra de boleto, né? Tem umas coisas maravilhosas. E esse dado eu só tenho se eu trago dados do e-commerce do cara. Então, eu não posso trabalhar só com dados da plataforma de anúncio, a gente tem que ir além ali. Então, eu acho que pelo nosso background a gente acaba dando mais prioridade nisso e a gente é mais hardcore assim com dados. Então, é uma vantagem. Vou aproveitar para fazer mais uma pergunta, porque da forma como ele colocou, eu vou colocar a pergunta para o Bruno dessa vez. Questão de dados, o anúncio trouxe algo que é bem importante para quando a agência precisa entregar resultado, é trazer não só uma plataforma, não é só o clique que deu no anúncio, o que aconteceu lá dentro, seja do CRM, seja do e-commerce. Acontece com você, já aconteceu com certeza, mas acontece com você ainda as questões do cliente não querer te entregar os dados que é da parte dele? Não, acontece bastante, mas aí eu falo, eu fico com uma visão limitada, eu vou te entregar um relatório aqui e vou chegar até, sei lá, o momento da conversão e é até aqui minha responsabilidade. Se você for me falar depois que a conversão não tinha qualidade, eu estou sem essa visibilidade. Então, assim, eu vou fazer um trabalho até determinado ponto, quanto mais informação eu tiver, mais rico é o trabalho. Agora, se não quer liberar informação, eu entendo, eu vou te entregar até aqui, tudo bem? Tudo bem, beleza. Porque isso prejudica muito a qualidade do anúncio, né? Anúncio. E a parte da estratégia. Foi o que eu peguei, gente, dá um clique no anúncio. Dá um clique no anúncio, exatamente. E tanto a qualidade do tráfego que está vindo, como também a questão do inbound, o lead que está sendo nutrido ali dentro, né? É, até, enfim, acho que um ponto que o anúncio chegou a falar, a questão do CRM, né? Então, quanto mais você rastrear isso, melhor você vai conseguir entender o comportamento daquele usuário para olhar lá no final e ver qual que é o CAC, o LTV, porque, senão, assim, vai ficar esperando que aconteça aquela venda e que aquela primeira venda pague todo o investimento que você fez, eu acho que, desse jeito, todo mundo que está apostando na internet vai quebrar, porque já é um ambiente muito concorrido. Já. É muito engraçado você trazer isso, porque tem uma citação que é assim, é, em Deus eu confio, todos os outros me tragam dados. Vocês já ouviram isso. É muito legal. e isso, a questão do CRM, da agência, poder ter essa porta aberta é muito interessante, porque eu já passei por situações onde vinha só o fuxico, né? Ah, não, 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 só aquela reclamaçãozinha e aí, quando eu consegui estruturar o CRM, eu consegui enxergar muito melhor onde é que estava o gargalo, né? Porque eu acho que a nossa intenção não é exatamente pôr dedo na cara de ninguém, nem culpar, mas é saber onde está o gargalo exatamente para saber se a gente que tem que atuar na questão de anúncio, não é anúncio. Ou se a gente, ou se de repente o departamento de compras também precisa receber, porque não é só sobre o inbound, é o que vai ser feito depois dessa nutrição, né? É, vira aquela busca pela maior quantidade de leads possível, independente se tem gente suficiente para atender aquela quantidade de leads, né? Então, o cara já está lá com 200 leads por mês, ele tem dois atendentes, né? É, é. E 95% das vezes o problema está no atendimento, né? Maior parte das vezes, né? O pessoal quer conversão por WhatsApp e o cara vai responder uma mensagem no dia seguinte, né? Então, o lugar que você vai converter, que você está olhando para a conversão, você tem que estar com o atendimento adequado. O WhatsApp é rápido, né? Não adianta você querer responder três dias depois e falar, quando eu respondi, depois nunca mais me responderam. É, já comprou de outro. Já fechou com outro. Exato. Então, tem que adequar isso. O digital traz muito essa questão do imediatismo, né? É. Então, as automações, anúncio, acho que... E é aquela noção que, aí, falando aqui do ponto de vista de mídia, mas mídia paga para 90% dos empresários é uma caixa preta, um cofre que você coloca dinheiro, alguma coisa misteriosa acontece e sai um dinheirinho que pode ser menor ou maior do que você colocou, né? Então, é basicamente isso e eu acho que o nosso desafio é abrir essa caixa preta, é dar lógica para o trabalho. Por isso que eu bato tanto na tecla, até para o nosso time comercial, que a gente vende o funil, né? Então, a gente tem que dar visibilidade do que a gente pensou como a jornada de compra do cliente e da pessoa, que a gente mapeou tudo, que o nosso trabalho é mostrar todos os gargalos que tem ali no processo e quais são as alavancas de cada gargalo. O nosso papel é esse. E dar ciência para o cliente como que ele pode melhorar, demandar a ele. Então, é basicamente isso. É tirar a caixa preta aberta, né? O anúncio, eu lembrei o que eu queria falar aqui na hora. Sobre a questão de terceirização, quarteirização, de muito como o teu negócio conseguiu crescer e rampar. Porque isso é uma coisa muito interessante para todo associado à Brad, porque é um ambiente que a gente tem, um ecossistema que a gente tem pequenas, médias, grandes, e isso acontece dentro do ecossistema, né? Mas como que aconteceu para o teu business isso? Começou o trigger ali, foi bem curioso, né? Porque na época eu trabalhava com o meu pai ali, foi a época que a gente começou a rampar a loja dele, o preço o anúncio. E nesse momento, um cliente dele era sócio de uma agência que tinha várias contas grandes que estavam entrando na época ali. Então, tinham construtoras de alto padrão aqui de São Paulo, uma grande varejista de joias, que eu até estava comentando com eles, o maior convênio odontológico aqui do Brasil. Então, foi nesse momento que ele era cliente da loja, ele me via exposto ali, rodando mídia, falando sobre resultados, que ele falou comigo, né? E aí, ele até falou comigo no momento que eu estava mais dividido entre sair da loja e começar a empresa. E aí, a gente começou com uma conta, e aí, começamos a dar esse viés mais analítico e mostrar resultados e entrar em reunião com o cliente. E a gente foi aumentando o escopo e a gente está há mais de três anos com eles. Então, e aí, a gente, nesse meio tempo, a gente foi entrando com um parceiro em outras empresas com mais estrutura, né? Então, no começo, foi muito de confiança de comprar o Luiz, né? E aí, com o passar do tempo, foi comprando a empresa, os processos, esse viés analítico. Comprando anúncios. É isso, é o famoso trocadilho. É, não, eu falei isso porque o ecossistema da Abrad ajuda muito isso, né? Então, até falo aqui para quem estiver assistindo e ainda não estiver no nosso ecossistema, entra aqui e se associa, porque o nosso objetivo é esse, né? É conseguir fazer com que gere negócio. a Abrad, além de todas as outras coisas, de fortalecimento, né? Como uma instituição que também corre atrás de coisas legais, né? Brasília e tudo mais, a gente está falando também de um ecossistema de geração de negócio. Isso acontece com a Hero e com certeza vai acontecer também com quem entrar aí, né? Isso é algo que acontece demais e alavanca o negócio, né? Então, você falou da esquina, né? A loja era uma esquina, era um clube da esquina lá de Minas Gerais, né? A esquina do digital, cara. Transformar isso num café. Caraca, já virou marca a esquina. É, a esquina... Mas uma coisa que eu acho interessante dessas parcerias é que se a gente pensa em prestação de serviço especializado como é o nosso, não serviço consultivo, a construção de hubs, ela é inevitável, porque para se diferenciar, cada um vai entrando numa especialidade. Então, é muito melhor você... Aí eu estou, claro, com claro o viés porque eu sou uma agência especializada, mas é muito melhor você ter várias trabalhando com processos unificados ali, de repente em um projeto, do que muitas vezes uma cubo cobrindo todos os escopos possíveis ali e por uma razão simples, né? A nossa matéria-prima é pessoas. E é muito difícil você ter líderes ali que não conseguiam tanto gerir como contratar profissionais de perfis muito diferentes. O cara de mídia, ele é o analista de negócios do banco. Ele é um cara geralmente mais introspectivo, o cara que ele gosta de tocar as tasks dele, ele gosta de fazer boas entregas, de gerar impacto. E o cara criativo, ele é o oposto, né? Então, até na hora de contratar, as coisas não batem muito assim e muitas vezes é a razão de escopos muito amplos não funcionarem. Então, cara, eu não estou jogando contra full service aqui, mas estou vendendo meu peixe, né? Eu acho que é algo que faz sentido criar hubs, né? É, eu... Provocações, né? Provocações. Eu... A gente é uma agência que está há 11 anos no mercado e é uma agência full service, né? Em cima de planejamento estratégico. Só que para isso eu tenho 74 colaboradores para executar. Exatamente. Se você não tiver time, esquece, não vai funcionar. Você não vai conseguir achar um profissional que ele também... Ele seja multitarefa, né? Ele pode ter diversas competências como um expertise, mas na execução ele tem que ser... Ontem a gente estava falando com a equipe, entrou uma galera nova e falando sobre a metodologia da Hero. E aí eles queriam entender essa coisa do full e tal. E aí a gente atende grandes agências e eu falei, olha, a Mondelez, quem atende Mondelez, ela atende, planeja e como tem social, ela faz a parte de redação. Aí não vai funcionar, mas lá funciona, né? E funciona assim, até a página B porque tiveram problemas. Então, tem agências grandes que elas não têm o departamento de projetos, por exemplo. O atendimento faz o repasse e quem faz é o tráfego. O tráfego faz, não o tráfego de... mas faz a alocação do job para a equipe. E aí você não tem um responsável de projetos para cuidar do negócio. Então, dá para fazer? Dá. Mas você vai precisar de equipe. E não vai custar barato. Exato. O caminho ideal da agência pequena para o crescimento não é começar fazendo tudo. Eu acho que você consegue ter uma oferta muito mais forte e ter uma taxa de conversão muito maior nas reuniões comerciais se você vende o seu peixe especializado ali. Total. Batata, assim. É como a gente se posicionou. No nosso caso, eu acho que mesmo no crescimento entra um lance de coerência com o nosso background que eu acho que a gente não ampliaria o escopo. De repente, a gente ampliaria em termos de ter parceiros muito validados e já dentro do ecossistema, porque gestão de processos em agência é sempre um negócio caótico. Sempre é. Mas justamente isso. O pequeno precisa se especializar. para conseguir ter um tamanho desse, você precisa ter muitos líderes que sejam donos de cada célula. Justamente por esse ponto de profissionais de perfis totalmente diferentes. Você precisa ter um cara de projetos. A gente sabe que nenhum desses caras é barato. Os líderes também têm outros salários. Então, é justamente isso. E aí você tem o head da área, você tem playbooks. Aí você tem playbook para cada coisa que você faz. Exato. Então, se é uma agência online e offline, você tem 300 playbooks. Então, é trabalhoso. Por isso que, voltando naquela pergunta, dá para fazer com baixo investimento? Eu falo, você quer um resultado proporcional a quê? aí você diz, vamos começar com mídia paga, esse é o caminho, tem base, vamos trabalhar relacionamento, alguma coisa que às vezes tem dinheiro em cima da mesa, faz o funil, legal. E aí depois você começa a produzir um conteúdo para aumento de presença digital. Então, estamos alinhados? E aí vai. porque se o cliente chega e fala, putz, é isso aí, eu quero assim, quero redes sociais e mídia paga, então tá bom, internaliza. Faz aí. Faz a rede social aí, eu vou fazer a forma consultiva, como vocês trabalham também, te oriento, você faz internamente. Deixa a mídia paga aqui que eu faço e aí você me cobra pelo que você recebe aí. Exatamente. Tem que ter uma orientação muito realista, porque senão você frustra o cliente, você também se frustra e aí de repente de tanto apanhar você começa a falar, putz, mas será que o meu business tá errado? Alguma coisa tá, né? Ô, que cliente? E na verdade não, é porque você não colocou as cartas na mesa, né? É. É por aí? É bem por aí mesmo. Tem que entender exatamente o budget que o cliente tá trazendo, né? E saber por onde que você vai começar aquela estratégia. Uma hora ela vai meio que parar, né? Resultados e investimentos vai até um certo ponto e aí precisa colocar mais coisa no escopo, mas tem que estar realmente bem estruturado e setado as expectativas, né? Senão vai achar que tá contratando tráfego pago, vai receber sei lá o que, um e-book. Exatamente. No fim do dia a gente precisa saber lidar com o churn porque ele é natural o nosso negócio e a gente cresce caindo mas você não pode não crescer tipo, se manter caindo, né? O quanto pior você alinha as expectativas mais uma máquina de churn você vai virando e aí vira um ambiente caótico e seus funcionários ali também se desmotivam porque muitas vezes você não consegue pontuar que a culpa não foi dele é muito ruim você falar que tem cliente louco, assim mas tem muita gente que, cara, é desonesto com você, né? A gente tá em uma dinâmica do mercado que a gente faz os serviços formais com contrato e tudo mais mas pra maior parte dos empresários brasileiros contratam pedaço de papel, assim, né? E acontece muito e a gente sofreu muito no começo hoje já não mais que a gente tem uma estrutura jurídica muito maior mas a gente tinha muito problema, assim, de pessoal sumir e não pagar e de desrespeitar muitas vezes, né? Quão menor você é mais... Mesmo com contrato e tudo? Mesmo com contrato pro cara que é dono de negócio local aí falem por vocês também pra esse cara ele desconhece contrato ele muitas vezes ele compra as coisas não digo sem nota, assim mas tem fornecedores mais informais é a realidade do nosso mercado assim então conforme você vai subindo o ticket tendo um produto mais completo indo pra empresas mais estruturadas isso vai morrendo então é algo que acontece também na trajetória da mesma forma que a gente desenha o ICP pro nosso cliente a gente precisa desenhar pra gente aí você fala isso aqui funciona pra mim isso aqui não funciona que pro nosso nicho eu acho que casa de ferreiro espeto de pau não pode acontecer precisa ser espeto de titânio mesmo a gente tem que se a gente tá tornando os trabalhos de mídia e de construção de funis mais complexos pros nossos clientes a gente tem que fazer pra nós sobremaneira porque o nosso serviço muitas vezes é mais complexo que o de qualquer cliente que a gente já vendeu então a gente precisa sim ter funis mais complexos a gente precisa ter formas de tangibilizar as entregas eu acho que esse é o principal desafio das agências hoje de mostrar como é que vai ser o dia a dia de mostrar quais são os entregáveis são tudo coisas que fazem realmente o cara ele fechar com você né é o desafio de todo time comercial porque senão você vai você entra na guerra de preço ali o cara vai te comparar com o frila de quentão ali que é o mesmo serviço até ele ver o que você tem de diferente no antes disso é só papo seu você só falou ali você tá na reunião comercial com ele então eu acho que o grande desafio é esse é eu acho que o contrato é algo que sem dúvida né essa questão toda de impostos a gente tava falando num dos acho que no episódio anterior falando muito sobre essa questão de impostos porque também te dá alguma coisa de respaldo legal de você poder protestar e tudo mais né mas também eu tive um professor na pós-graduação que falava isso marketing de serviços procedimento é performance então tanto pra entregar Marcelo me achita tanto pra entregar quanto pra ele tangibilizar o profissionalismo do negócio então você tem um departamento comercial hoje e não faz isso o que eu até complementando a sua frase quão mais organizado você parece mais se vende né então quanto mais você mostrar um exemplo claro que é muito fácil de implementar você usa uma ferramenta de gestão de tarefas interna um monday um click up que é clássico pras agências cria uma maneira de pelo menos em fluxos de validação que tem com o cliente em pontos que ele participa do processo cria um usuário pra ele coloca ele como convidado faz ele participar faz ele ver a gestão das tarefas tudo isso faz agregar muito valor pra ele então eu acho que faz parte mas da sua pergunta sobre o processo comercial você não está mais no comercial não isso muda tudo eu estava falando justamente isso num outro episódio também porque quando você está na ponta do comercial o cliente entra e ele acha que você vai acompanhar mais e você fala não meu amigo não vou fazer isso também meu até aqui daqui você pega a mão dessa pessoa e segue então você deixar claro como que as coisas vão acontecer faz com que ele não tenha frustrações e não se apegue principalmente quando você é dono e dá a cara ali exato você também é um influenciador então às vezes ele acha que por você ter uma agência por trás você também vai estar ali foi a partir do momento que eu aumentei minha exposição que eu saí das reuniões comerciais legal é até pra claro não tem tamanho suficiente pra isso espero chegar assim de projeção mas você como a cara da empresa em um negócio consultivo a cara da empresa muitas vezes é a cara da metodologia do resultado que a empresa carrega você tem que tornar a sua presença mais escassa e digna de um elemento que estique o LTV do cliente o Luiz ele apareceu na reunião semana passada sabe daqui quantos anos será que ele vem de novo um acontecimento por exemplo você pega grandes nomes do mercado um de Santana por exemplo ele não não entra nas calls dos clientes por exemplo ele não vai entrar em todas ali então aí até aproveitando o gancho eu estou ali no GDP Club do Di e eu estou em uma mentoria do Lucas Renaud que é de Minas lá também um cara super grande o rei do tráfego é o rei do tráfego é o melhor handle do Instagram perfeito e nos dois casos eles pontuam isso ali nos grupos de mentoria no ano passado foram várias mudanças assim de cabeça que eu fui implementando muito por participar nesses grupos e essa foi uma delas então cara o conteúdo é rei porque a gente está falando de uma empresa que a matéria-prima são pessoas e você é a cara então cara produz e faz direito porque não cabe um caso de ferreira espeto de pau primeiro ponto e a outra nesse processo você inevitavelmente tem que se tornar mais escasso e um argumento de renovação ou de aumentar o LTV ali então é um argumento que não existia mas retorna a sua presença também como um argumento para esticar o contrato e cara dentro desse desse pensamento você não precisa ver o dono mas se tem uma cultura da empresa muito bem feita você vê a cara dele ou pelo menos característica dele em todos os touch points que você tem com a equipe e isso é muito claro no RD se vocês já foram no RD Summit vocês sabem como é que é a cultura do encantamento daquele evento então você sente ali uma cultura top down muito clara e todo mundo vive aquilo então você não precisa falar com os donos para você ver que eles estão por trás e teve um treinamento muito bem feito e um acompanhamento para que tudo aquilo seja a cara deles então eu acho que quando isso acontece você fala nossa meu perfeito sucesso para qualquer empresa exatamente perfeito maravilha meus queridos para a gente fechar eu gostaria que vocês falassem um pouquinho aí das tendências do que vocês olham para o futuro dentro de inbound por favor ladies first opa vamos lá eu estava arrumando aqui então por favor tendências eu lembro o tempo de pensar o que você vislumbra ao de inbound nesses próximos anos tanto para profissionais quanto para estratégias show de bola eu acredito que o inbound ele ainda é muito novo até no Brasil se a gente for pensar mas ele é um caminho até meio sem volta do ponto de vista do que eu faço e trabalho porque a gente começa a estruturar relacionamentos mais duradouros isso para qualquer negócio é o pontapé inicial a gente conseguir vender mais vezes para a mesma pessoa quando a gente pensa no Brasil a nível por exemplo varejo online e-commerce que tem crescido muito depois da pandemia e ainda é muito verdinho para tudo que a gente pode conquistar a gente vê a necessidade de se trabalhar muito as bases em relacionamento o inbound tem uma força muito grande para isso em contrapartida a gente vê uma questão de custo por aquisição de cliente muito alta então a conta não fecha as coisas não se pagam então quando a gente olha para o inbound e pensa nele além de automações de ebooks e afins a gente começa a fazer esse cliente voltar mais vezes a ter mais contato com essa marca e a comprar mais vezes dessa marca e além desse modelo falei do varejo online que acaba sendo um pouquinho ali do que eu gosto de fazer mas a gente também vê muito isso para o B2B que é necessário toda uma construção consultiva do que a sua marca é para quem ela está vendendo e o mercado B2B pede muito por isso o post blog um ebook um acompanhamento um dia eu estava falando com algum profissional a gente falou assim precisa imprimir nem que seja na caixa de e-mail você precisa imprimir sua presença nem que seja na caixa de e-mail porque as grandes marcas a gente vê fazendo isso e elas não fazem à toa então a gente olhando assim para o Brasil como um todo tem muita oportunidade para se crescer ainda tem muito para se valorizar um profissional de marketing um analista de inbound por exemplo e eu acho que a gente só está começando muito bom Bruno Lamartina olha eu acho que essa exposição maior agora da inteligência artificial então vejo talvez uma facilidade para a produção de conteúdos principalmente conteúdo que você quer testar então sei lá vou testar a melhor arte é diferente você fazer uma arte incrível especial tudo é uma coisa meio que de topo de funil que você quer testar diversas versões então inteligência artificial ajudando bastante nisso e talvez um pouco em análise de relatórios também e eu olho essa questão das plataformas como bem importante principalmente quando a gente fala se os cookies vão acabar ou não os cookies de terceiros aí então assim eu acho que fica muito mais importante porque ali você tem diversos dados do cliente que ele forneceu por livre e espontânea vontade né então ali legítimo interesse então você vai conversar com ele lógico respeitando não fazendo spam isso já deveria ser feito há décadas mas assim eu vejo muito essa questão de precisar mais das plataformas porque o custo de mídia paga eu acho que deve subir com essa questão de cookies e acho que quem ficar assim testando sabe colocando dinheiro naquela caixa que o anúncio falou e vendo se sai do outro lado esses caras eu acho que vão penar bastante então eu acho que quem não conseguir profissionalizar essa essa operação com essas mudanças que estão acontecendo na internet eu acho que talvez que para trás enfim vai vender mais no Outbound que ainda ainda é muito eficiente tem muita gente ainda que tem um site ali fez um site tem um Instagram tudo mas se você olhar tudo isso na verdade é só porque alguém falou para ele que ele precisava ou porque ele viu que o concorrente dele fez que o forte dele é o relacionamento principalmente uns caras assim mais velha guarda tudo e respeito acho que faz parte também Luiz Fernando do anúncio eu tenho um ponto um pouquinho mais polêmico eu acho que o Inbound ele tende a crescer por conta da perda de eficácia do Outbound eu acho que o principal ponto é que o Outbound clássico eu estou falando de cold call o e-mail os disparos ali eles são interrupções e cada vez mais as pessoas estão mais criativas para inibir as interrupções então é adblocker no navegador o filtro de spam no celular parece como spam suspeito então aí você nem atende então aí os SDR sofrem ali cada vez mais você tem o filtro de interrupção mais clássico que é o spam do e-mail também então cada vez mais as pessoas elas o Outbound clássico assim isso que eu falei eu acho que tende a morrer mas a publicidade digital para público frio aí falando de rede social por exemplo para descoberta ela claro ela vai funcionar ela vai fazer a função dela mas com CPM cada vez mais cara então mesmo nessa dinâmica o Inbound ele tende a crescer então eu acho que é um caminho sem volta e no meio de tudo isso para o Inbound ser eficiente a automação de marketing é imprescindível então aí um caminho aí falando de tendência mas falando de recurso de contratação é cada vez mais a gente vai ter que ter profissional de tech né um cara que não precisa codar por exemplo tem muita ferramenta no code de integração mas você precisa manjar dos durex da internet que é o Zapper que é o Make que é o Pabli que são todos esses caras e saber como que as coisas se cruzam saber dar as respostas certas ter domínio de dados que no fim do dia é a nossa função aqui é dar as respostas certas e se o cliente quiser fazer algo por algum viés dele ele assina embaixo né então basicamente são esses dois pontos é a perda de eficácia do Outbound clássico que eu vejo e a tendência principal de pessoas é esse skill mais tech mais analítico que precisa ter inevitável caminho sem volta legal demais Aldê gostou de ser uma das postulantes adorei muito boa experiência muito obrigada pelo convite nossos convidados também estão de parabéns muito rico o conteúdo demais conversa com pessoas inteligentes passa rápido né muito obrigado Brunão obrigado obrigado anúncio foi demais tamo junto novamente se você quiser sentar nessa mesa fazer parte desse ecossistema se você é uma agência uma consultoria como nós quer crescer quer evoluir venha pra Brad se inscreva nesse QR Code estaremos aqui juntos novamente no próximo episódio meus amigos obrigado até a próxima Tchau